Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro mundo, detê, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro mundo, detê, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro mundo, detê, decoração